Ela tá se estressando Bora! A faixa falou que três jovens davam a conta Jordana vem cá Faça uma força aqui Jordana Tô filmando Tirando foto, filmando Fica com a cabeça Bora soltar no outro canto Lá na estrada vai Meu Deus! Vou ficar dentro da minha mãe Eba moleque Vai tirar uma fotinha Segura aqui, filma que é essa aqui Que eu vou buscar a sandália da Jordana Meu filho tira foto mais fácil Caralho, tá caindo Segura Vai pra trás mais Cascão Pega mais apoio, Cascão Pera aí um pouquinho Pega apoio, todo mundo pega apoio Jogarão Vai embora Perdera pro bombeiro pra buscar ela Vamos errar o soltar ela Lá agulá Deu que vem livre Volta aí Volta aí Tá gorda ela né Ela até é magra. Magra? Pra lá, pra lá, pra lá. Vim do céu! Tirou a foto! Tirou a foto! Meu Deus! Ai, o tamanho dessa cabeça. E aí, Ara? Eu não tô tirando foto, eu tô filmando. Tira o retrato meu, hein? Não, 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 não.